E aí Eu vou tular Galinha tem, galinha tem Estão invadindo galinha. Galinha, 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 galinha. Jogar no controle, cisco, se foda. Jogar no controle, cisco, se foda. Jogar no controle, cisco, se foda. Meu pai, japonês, viado, foi embora. Lá ele. É meu fã ou meu hater? Meu pau, ia ter que cê tá chupando.